A formação cultural desse país Gente Mas o juiz está bombando As seis, gente Inácia está bombando as nove O juiz está bombando as seis Vocês querem o que? Vocês querem o que? O que? Gente, podemos começar? O casal mais bonito do Brasil No momento Como foi viver esse par Esse casal tão bacana Que sofreu durante a novembro inteira Conta pra gente Foi maravilhoso Está sendo maravilhoso Porque não acabou ainda A gente está nas últimas semanas Acho que foi umas duas semanas Para a gente acabar Foi muito maravilhoso Foi uma experiência Muito rica Porque Acho que Primeiro que uma novela Qualquer novela É um processo Muito longo E eu acho que Durante tanto tempo A gente tem a oportunidade De conviver com outros atores Diretores Diretoras E convivendo com esses outros artistas A gente acaba aprendendo muita coisa Eu e Raíssa, por exemplo Eu tive a oportunidade De aprender muita coisa com o Raíssa Me inspira muito Me inspira muito Me inspira muito Me inspira muito O meu Giovanni não existiria Sem a Isis dela Se não fosse a Raíssa Ela está hoje Ela está hoje Ela está Eu ainda estou me segurando Eu estou segurando tudo no último dia Eu vou chorar tudo no último dia Mas aí a gente tem A gente tem a convivência com Talita Caralta Isabel Teixeira Marcos Caruso Matheus Solano E todos os outros atores Mas esse é o nosso duplo Então a gente acaba Azar O azar O azar O azar por quê? Não, a sorte Mas não foi Não, a sorte É uma sorte gigantesca Então eu acho que É muito importante Por causa desse processo E foi Sobretudo muito divertido também Eu fui muito feliz Desde o primeiro dia Tenho certeza que eu vou ser até o último Eu vinha para cá Para o Projac Muito feliz E muito empolgado Para trabalhar Para encontrar essas pessoas Para encontrar a Raíssa Para encontrar os personagens E a gente sofreu Durante Eu digo De urbanismo Foram felizes no início Aí sofreram bastante Mas agora Está tudo bem Seremos Felizes para a série Aí foi você Aí é pouco Raíssa Eu estou Muito grata A gente estava conversando Com a Mora ali Para gravar Na cena hoje E ela falou Acho que o Caruso Estava na nossa frente Aí ela falou assim Depois me contem Como é que foi Trabalhar com esse ator Que se tivesse feito Cinco novelas Não teria aprendido Tanto quanto a gente Aprendeu com esse núcleo E eu falei isso Esses dias Tem algumas coisas Que a gente só aprende Estando em cena Com o veterano Não é curso Ou é você Se jogando no palco É você vendo A respiração A forma de lidar De estudar Ou de viver Aquela realidade Com um tempo único Uma forma de De colocar o texto Na boca único E nós temos Esse grande privilégio Com esse elenco Lázaro Ramos Também a gente Não conseguiu Contra-sanar muito Com ele Mas o pouco Que eu assistia Ele vivendo Assim Como Mário Popoca Foi incrível Eu só tenho que agradecer Você também Felipe é demais Gente Grande ator É um grande ser humano E esse elenco Foi incrível Porque Todo mundo Se deu muito bem Todo mundo Queria fazer A coisa Junto Sabe E aí por exemplo Capítulo 100 A gente Do lado De Caruso Isabel Teixeira Matheus Solano Um domingo A gente Parou para estudar A cena Do capítulo 100 Eles não precisavam disso A gente Querendo dar O nosso melhor Eles não precisavam Já tem a história De eles E todo mundo Lá junto Um domingo Para estudar A gente fez Uma chamada De vídeo Para estudar A cena Para voltar Para entender Qual o caminho É mais interessante Então assim Foi uma grande aula Para mim Eu acho que eu cresci Muito como atriz E conheci grandes amigos Que eu vou levar Para a vida A Isis foi um presente Na minha vida E eu estou muito Começando a ficar Muito nostálgica Já com o final Com a reta final Os músicos Os cenários Começaram já Finalizar Então ontem De final De Mane Que eu nem tenho Relação Mas eu já fico Toda mole Eu achei que eu não Posse chorar Mas eu já estou Toda mole Só que é curioso Acho que nós Aqui A maioria É bem veterano Mas para a gente Também é estranho Dissociar Raíssa e Felipe De Isis E Giovanni Então aquela coisa clássica Da química de vocês Em cena Mas como vocês Encontraram o tom Dos personagens Vamos com muita sorte Cada um Só que a gente Também trocou Muito juntos Primeiro que a novela Mudou o tom E a gente precisou Lidar com isso Olha o que o Felipe Falou para mim Ontem Raíssa a gente fez Novela de comédia A gente fez drama A gente fez a ação Que teve um incêndio Romance Agora vai ter o tribunal Uma novela de tribunal Agora o final Vocês não tem ideia Dos capicústicos Vocês não tem ideia Da quantidade de coisa Que vai acontecer Nesse pouco tempo Vai acontecer muita coisa Muita coisa Eu acho que foi Muito espontâneo também A gente teve Acho que uns dois dias De preparação Só nós dois A gente se ama A gente se ama A gente já se amou Desde o começo Foi muito rápido E foi muito natural De repente A gente estava Passando as cenas Na nossa preparação E começou a surgir Eu acho que muito espontaneamente Um ritmo Desses dois personagens Para mim pareceu isso É o que eu falei O meu jogo não existia Sem raízes dela Então eu encontrei Minha personagem A partir dessa dinâmica Que foi uma dinâmica Que surgiu De uma forma Muito natural Quando a gente começou A ver o texto Quando a gente começou A fazer os exercícios Lá propósitos do Orvini Rolou a parada do Cílio O Cílio, por exemplo Uma coisa Que a gente fez O exercício Entre esses dois dias De preparação Que a gente teve E aí O Felipe sempre Sempre tem o Cílio Aqui Sempre, sempre, sempre E aí no meio Do exercício Eu tirei o Cílio E a gente fez aquela brincadeira De... E aí o diretor O Felipe Barbosa Estava com a gente E falou Vocês precisam colocar Isso de cena E uma das cenas Que eu acho Uma das nossas Cenas lá no começo Que é na ONG Que eu amo aquela cena Que foi um plano de sequência Que ele fez Tanto que ele até ia Cobrir depois Mas a gente fez o plano E ele falou Tá ótimo Esse plano de sequência Com o plano dele Sem que fechar É... E a gente colocou isso E é muito louco Porque essa brincadeira Cresceu o diálogo O diálogo tava ali Existiu um diálogo Sim Mas é Um diálogo simples E até no lugar Onde a gente colocou A brincadeira Que a gente trouxe Do exercício Cresceu a cena E eu acho que isso também É essa arte Na verdade É A gente foi achando coisas Vocês já se conheciam antes? Já Já Amigos em comum Amigos em comum? É, todo mundo Como é que ficou? Vocês estão muito lindos Assim Dentro e fora O que está acontecendo Como é que vai ficar isso? Essa separação Após o velho Sofreremos muito Eu não sei O que eu vou fazer mais Eu não sei De verdade Assim Raíssa É minha maior parceira Esse ano Eu vi mais a Raíssa Do que eu vi Minha família Do que eu vi Qualquer outra pessoa Então é difícil Assim Mas faz parte Da nossa profissão Também Quem leva esse casal Como eles falavam Muita química Vocês Quem também torce Por vocês Por vocês juntos Você vai ficar com a dorada Mas como é que é isso? Vocês verem as pessoas Torcendo por vocês Dias Essa confusão que se faz Vocês deram tão certo E Eu acho que Raíssa Eu tenho que ir na dorada Fala Fala Você Não sei Que essa pessoa Estou solteiro Não sei Que essa pessoa De solteirice De química De dinheiro Não Porque os fãs confundem É muito louco isso Em séries internacionais As pessoas confundem muito Não Super Claro que as coisas Podem se confundir Mas eu não Eu acho que No caso das pessoas Que torcem Torcem Porque a gente fez Um bom trabalho Eu acho que Os personagens Funcionam Assim Eu acho que é por isso Que Esse romance Desse casal Funcionou tanto Talvez as pessoas E eu Eu não vi As pessoas Estou sendo Eu vi Eu vi Mas por isso Uma experiência própria Eu amo As pessoas Elas torcem Porque a gente Fez um bom trabalho Exatamente isso Que o Felipe falou Elas não sabem Não vai ser gente Verdade Elas não sabem Do nosso dia a dia Apesar De claramente Eu acredito Que elas percebem A nossa química E a gente sabe Que a gente tem E a gente percebeu Isso desde o começo Mas vocês têm Uma noção Assim que vocês São o casal Queridinho da TV Porque tá difícil Da gente ver mesmo Torcida por algum casal Tem novelas maravilhosas Com outras histórias Mas você não vê Torcendo por um casal E vocês É impressionante Por isso Tu podia dar Mais spoiler Pra gente Tô chegando Pro universo Que a gente Repita casal Sim Seja no teatro Não, mas Casal também Mas eu queria também Fazer tipo assim Vilão E ela é a mocinha Sabe Ela mata Porra Mas mocinha Só tem demais Não, pois é Eu queria perguntar A cena de A cena de A cena de Foi muito elogiada Foi linda Aquela cena Como que foi pra vocês Na hora gravar Vocês dois se emocionaram Acho que muito É A gente se emociona A gente se emociona Gente, eu tô muito Ela tá muito Para te falar essas coisas Que você não vai chorar É É Não, eu acho que até isso A gente A gente consegue Tá muito à vontade Não tem muito segredo É simplesmente isso É só tipo A gente fica à vontade A gente confia um no outro A gente sabe Que a gente tem muito novo Eu admiro o Felipe Então assim Quando ele fala Por exemplo Ah, faz tal coisa Eu falo É isso Obrigada E você foi assim Você foi uma parceria Que a gente podia propor Tipo, ela propôs coisas E a gente Lembra A gente fez a cena No primeiro mês De Isis e Giovanni Que ela pula em cima de mim Assim Ela vai lá pra trás No quarto Bem correndo Quando a gente descobre Que eu não sou do meu irmão Eu lembro que eu cheguei pra Raíssa E falei Ah, olha essa cena aqui Do Ryan Gosling E da Emma Stone Do Amor a Toda Prova Que é um punk que eu adoro Eu também E é super referente Pro casal Eu achava E aí Eu falei Pra Raíssa Vamos fazer alguma coisa parecida Aí a gente levou pro Felipe Para o Barbosa O diretor Foi Aí ele mostra Mostra Aí a gente fez Ele amou E aí foi Mas é isso Não tem muito Não tem mistério Não tem segredo É o que é A gente se gosta A gente se admira E a gente consegue Transmitir Não, eu acho que é por isso Que as pessoas torcem tanto Assim Por exemplo A gente Você falou que a gente se emocionou E eu acho que Se o público se emociona É porque a gente está emocionado Se o ator não está emocionado Fica vazio E as pessoas O público não vai se emocionar É Verdade, né É A emoção Não é Choro Eu acho que ficar emocionado É só chorar É verdade, né É verdade E agora Da novela mesmo O que a gente pode esperar Porque agora está casal bonitinho Giovanni vai ser papai A gente vai ver algumas cenas fofas também O público pode esperar isso Porque eles amam, né Não, com certeza Agora eles são fofas Tem então o Isis e eu sozinha Lá na aula de bebê De bater na idade Vamos ver se Giovanni Ela sozinha lá, gente É, aquela cena É muito triste Mas sim Cenas de romance agora Eles voltaram Voltaram, finalmente Eu acho que estão juntos Mas Teremos cenas fofas Teremos cenas bonitinhas Mas é um contexto contoso Muita coisa ainda vai acontecer Muita coisa ainda vai acontecer É, não é porque eles estão juntos Que deixa a gente ter conflito Deixa a gente ter conflito, exatamente É por conta da família De todo Todo marco que a gente vai ser Eles nunca vão ficar em paz Assim, basicamente Não, eu espero que... Não sei Não sei, pô Não, mas é, não dá pra saber Raíssa, você Essa situação, né De fugir da verdade De querer ir pra Austrália A personagem E como você vê isso? Você faria uma coisa dessa De tentar deixar pra lá Um amor Fugir dele? É Talvez sim Eu acho que a vida adulta Ela cobra outras coisas E não só As emoções Eu acho que aí existe um pouco Foi um pouco muito, na verdade Racional Principalmente pela história passada Em tudo que ela viu A mãe dela passar com a Helena E eu lembro que quando eu vi Eu precisei deixar muito claro Que o meu subtexto o tempo todo seria Meu medo é da Helena Meu medo é da Helena É o que ela pode fazer Porque se essa mulher realmente botou fogo No abrigo Se essa mulher fez o que ela fez com a minha mãe Ela pode fazer qualquer coisa Sabendo que eu tô gravando um filho E isso é muito É um risco muito grande Então até pro público Não achar que eu tava sendo boba E que a minha escolha era Pequena Perante a boa Ter filho E não contar Eu quis deixar Eu acho que até em alguns momentos Nem tinha fala E eu coloquei Sobre a Helena Porque era algo que eu tinha criado Que era o maior motivo Pelo qual eu estava Eu existo Estava indo Mas eu, raiz, eu concordo Não sei se também Por estar dentro da personagem Mas é Chega um momento que a vida cobra algumas coisas E eu acho que Pra vocês depois da novela O que vão fazer Vão viajar Tirar aquelas férias e tal Tudo um grande mistério A gente não sabe nada Eu tô vivendo muito Nossa profissional é um mistério É Sobre outros projetos A gente também não sabe ainda Esperamos poder contar logo Mas vocês acreditam que depois desse trabalho Até porque vocês fizeram drama Romance, estudação E esse casal me amam muito Vocês acreditam também Que vocês vão pra outro patamar Até pelo olhar do público Você já fez muita coisa Raíssa também Trabalhos maravilhosos Mas eu não sei Eu senti uma... Isso, a gente conversando Vocês também sentem isso? De repente um novo olhar Até na própria Globo Ou mais assim? Ou não? Eu acho que nessa novela A gente teve a oportunidade de mostrar Mostrar o alcance do nosso trabalho E muito de pra onde a gente pode levar um personagem Caminhando por vários gêneros diferentes Como a gente falou O que a gente fez Um pouco de tudo Comédia, romance, drama Vou costurar muito de tudo É Eu só espero... Assim, eu não faço pensando nisso Eu trabalho, né? Porque eu gosto Eu fiz essa novela Porque eu me interessei pela história Pelo personagem E eu queria fazer parte disso Mas, assim Eu espero que as pessoas percebam Que a gente dá conta E valorizem Que não sempre acontece Na nossa profissão Na nossa profissão Muito difícil Muito complexa Mas... E tudo também é tão variável, né? Às vezes você manda bem um teste Mas não é seu perfil São tantas variáveis Para o próximo trabalho Mas nem... Mas só respondendo a sua pergunta Eu acredito que não é nem sobre O que o público Ou o próprio Globo Olha Para mim, assim Mas é o quanto eu acredito Que eu posso hoje Como eu disse Porque eu cresci muito Nesse projeto Vendo Realmente Testando Fazendo É... É isso Fazendo Descobrindo lugares Interes antes de mim E... E hoje eu sei O que eu posso fazer Sabe? Depois desse projeto Então não é nem sobre O que os outros acham Que eu posso fazer Não sou A minha opinião sobre nós É porque... E o Felipe tem certeza Que também Ele já sabia Que ele sabia fazer Não é o pior Não, mas é muito bom Você... Ah, já vai ter crise de ansiedade Exatamente, gente Está me ocupando No teste de ansiedade Não é o pior 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 É exatamente isso Mas o Londrina é maravilhoso E ele tem que imaginar Ele começou a tomar rapidinho Eu também Eu também Eu também Mas o Londrina é o pior Eu acho que é uma obra aberta Então assim, joga pra você alguma coisa Esse negócio está queimando aqui na tua mão Tem que fazer alguma coisa com isso É E aí a gente vai separando o joio do trigo Exato Mas eu entendo a pergunta É porque são só elogios a você Não, é isso que eu ia Exatamente Mítica da empresa A gente sente Não, a gente sente pra mim é muito icônica Você pegando lá no lugar É, aquela cena é muito legal Ação Ah, tudo bem É foda isso porque a gente sabe que, né A gente estava fazendo um bom trabalho Que as pessoas estavam gostando do nosso casal e tal É foda porque daí A gente se separou E Giovanni meio que ficou com o Cris Como assim? E eu e o Valentina Ele foi bem xingado, né? Não, eu e a Valentina A gente falava assim Cara, a gente sabe que esse casal não vai dar nada Cancelar Porque não tinha como Assim, não tinha como Competir Entendeu? E você tem uma trilhação a elogiar vocês A beleza de vocês Como que vocês lidam com isso também? Porque a partir do momento que o casal dá certo As pessoas também se interessam pelos atores, né? Quer saber a vida dos atores Gente, tá todo mundo na página pública Olha o Twitter, todo mundo Todos os meninos, todos os meninos Ele não tem, mas eu passo pra ele Mas é porque eu vejo sobre a Isis Muitos elogios ao despojamento da Isis É O qual na outra critica Ah, a outra Cris 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 A gente curte esse despojamento Uma vestida e a Cris É A outra Cris que se veste mal É Gente, eu amo as roupas da Cris Eu tenho que ficar quieta Mas tem uma escola entreguei meu ADA Moda Mas duas coisas pra falar Primeiro que eu acho que a Isis é um personagem muito difícil Quando eu comecei a ler O personagem que ia falar sobre assuntos importantíssimos que ninguém ia escutar Sendo vegana Primeira personagem vegana Pra levar realmente Porque teve um personagem vegano em Pantanal que deixou de ser vegano E também O Jovem Então A primeira personagem que leva isso como causa e que questiona isso É É uma personagem muito afiadora Eu penso assim Cara, tem que ser muito carismática Ou ter muito romance Ou ter muito humor Para as pessoas conseguirem querer escutar em seus lados Quando ela for falar sobre salvar um animal Que ainda é difícil, né? A cena lá em que É Que foi salvar um cavalo A égua A égua Cara, é tão difícil Ninguém quer ver ninguém salvando a égua, sabe? Ah, mostra essa coisa Então Eu lutei muito E estava muito consciente que eu precisava mostrar várias outras coisas Para que esse lado dela Que é tão importante Para que fosse escutado Ravar Entendi É Exato Vocês quando começaram a fazer Era óbvio que você começa o trabalho E você espera fazer um bom trabalho Mas vocês esperavam que fosse isso que está sendo Qual a expectativa que vocês tinham Se o que eu alcance do casal assim Ou não tinham a expectativa Eu imaginei que fosse ser um casal É porque Olha como foi Quando Dani Pereira Que a pintora Gerardo Me falou que eu sou o Felipe Eu fiquei muito feliz Eu já admirava o trabalho do Felipe E sabia que ia ter uma boa troca Eu consegui falar E ele me escutar Fiquei muito animada com isso Quando a gente começou a preparação muito rápida Eu já vi que a gente conseguiria Transformar Por química A famosa química Colocar isso no nosso casal Claro Tudo pode acontecer Com a novela certa Mas eu Não expectativa Mas eu acreditava Realmente que a gente poderia entregar Um grau Lindo romance Mas também estadas individuais potentes e interessantes Mas também nunca é sobre É que é isso Claro, é maravilhoso É maravilhoso Porque é o que a gente quer Receber a resposta do público positiva E ser respeitada e admirada pelo trabalho que a gente ama fazer Mas quando você está tão imerso para realmente entregar o meu trabalho E fazer o melhor que você pode fazer Isso é quase uma consequência E se você deu o seu melhor e não teve essa resposta positiva É quase um, cara Um inspiro aliviado de que eu fiz o que eu pude Agora se teve essa resposta positiva Ainda bem Vamos para o próximo etálogo Como é que a gente pode por aí Com isso? A gente fica muito feliz com esse retorno do público Acho que a gente tem fãs desse casal Que são muito dedicados Inclusive um beijo para todas as pessoas Um beijo para todo mundo Mas eu acho que só funciona porque A gente estava pensando na história dos personagens Eu acho que a gente tem que Se uma pessoa faz pensando no resultado E pensando em causar um impacto no público Em fazer sucesso Pode? Não funciona Você tem que pensar no propósito Mas você achava que tinha potencial Epa! Oi gente Oi Você é catalita, você é coisa real E vocês duas é mãe e filha mesmo A gente vê que você é uma relação de Hans De ódio É, totalmente diferente O que falar de Tarissa, Carol? O que é Isabel Teixeira? Meu Deus Eu Minha mãe fala E eu acho que isso é o melhor termômetro Minha mãe fala Parece que vocês realmente são mãe e filha na tela Eu fico com isso Se a minha mãe está falando isso Então que ótimo A gente realmente encontrou muita liberdade Uma com a outra E a Seissa também Preciso falar da velha Seissa Que é o nosso triângulo Ele agora fofoca, né? Da nossa família É Eu acho que é solução A Thalita Cara, a Thalita foi uma aula pra mim Porque parece muito trichê e balela Mas realmente Eu No começo eu já acostumei Mas no começo eu ficava assim O que ela faz pra fazer isso? E do nada ela chora Conclusivamente E do nada ela faz uma piada E você ri É bem inacreditável É inacreditável Assim, é uma máquina humana Na melhor potência em cena, sabe? É muito emocionante estar do lado dela Eu estou muito feliz por ter conhecido ela Por ter chamado ela de mãe E eu espero que encontre ela em outros projetos Com outras coisas Porque... Que vale também pra Isabel Que faz Helene, minha mãe Que não vai morar ali, né? É verdade Outro assunto É, pra outro assunto É... E são atrizes que melhoram o nosso trabalho Quando a gente tá com elas na cena A gente atua melhor Entende? Porque... Você falou isso Que foi a melhor... Mas é Eu lembro que eu fazia cenas Na... Na... No seu cenário Na casa de Isis E eu adorava fazer Eu gostava de todas as cenas que eu fazia lá E aí eu me pensava Tipo, o que? Eu toquei Que é porque Quando... Quando tava a Thalita Eu... 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 Não sei Ela me deixava confortável, sabe? Mas é atortão o tempo É... E aí você cair do lado Vendo a respiração E... E a procura da verdade ali Assim, você fala Caramba Deixa eu fazer isso também comigo E eu... Aí nós duas Pior que não Olha que ótimo É o texto mesmo É o texto mesmo É o texto mesmo É leve, né? É muito leve É É o texto mesmo Tirando a minha parte A minha parte A Isabel tá aqui Nossa, ele trabalha de arquiteto Tô com o que é horrível Mas ele tem uma paciência, né? Com aquela mãe Não é até demais Mas tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá acabando Vai Eu não tenho Eu canto Mas tem uma voz Eu canto Eu canto De fato É... Talvez algum dia Um momento da minha vida Eu pretendo Me dedicar exclusivamente A música De alguma forma Eu acho que isso é um marco Fazer com a mão Ah, pois é Você assistiu? Pois é Eu sou em Céu Eu tenho baseado Na história do cinema Magal Dia 30 de maio Se não me engano Nos cinemas E sim, tô eu lá cantando Com o Magal Muito obrigado Show Obrigada Muito obrigada A gente se empolgou A gente se empolgou Duas horas A gente se empolgou Eu vou te dar